o chaves ninja mano isso já tá bom demais só pelo início só pelo começo disso aqui já tá muito bom é o chaves ninja sabe Kiko, eu sempre te considerei meu melhor amigo mas agora eu vou inventar essas bochechas de bulldog velho você vai ter em mim? essa é boa você não vai nem arranhar meu protetor de dedo Kiko e por que você quer me bater se eu nem tive culpa? ah, como eu não teve culpa? por sua causa todo mundo pensa que eu sou um fracote você sabe que o professor Girafales nunca deixa a gente usar jutsus nos treinamentos e você sempre, sempre, sempre usa sua xeringã se ele perceber e eu tenho culpa de ter xeringã? você tá é com a inveja do meu xeringã? mano, a Yaa fazendo a voz dos personagens, eu não tô tancando verdade 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 o que é isso? o que é isso? o que é isso? é isso? o que 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 é isso? é meme O Chaves por causa disso, hein? O Kiko disse para o Kiko que foi o Chaves que quebrou. Ah, nem será que eles não estão brigando por causa da Pathy, hein? Não, acho que não. Se o Chaves fosse brigar por causa de alguém, seria por minha causa. Sim, por que o Chaves brigou com o Kiko por sua causa? Fala sério? É, o Kiko disse que o Chaves era seu noivo e aí o Chaves bateu nele. Agora sim, eu vou te inventar, cara. Ai, não, Chiquita, para com isso, eu vou contar para mim, hein? Não, 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 não. E quando eu uso o cone das sombras, você sabe que eu dou conta de qualquer um, porque eu bato, bato, bato e não tem para ninguém. Briguem, cara. Eu vou ter 20 conos de uma vez, enquanto está todo mundo batendo, com a minha cara. Ai, cale-se, 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 você me deixa lá. Como? Ninguém tem paciência comigo. Não! E chega de conversa. Paciência no Jutsu. Ou não? A qualquer momento. Calma aí. A qualidade de imagem, de produção, de animação, de voz. O Chaves Ninja está conquistando o meu coração. Pouco a pouco. Ele está o fazendo. Esse é o Chaves Ninja. Todo mundo dança com o Chaves Ninja. Só essa música já me quebrou demais, demais, demais. Só isso já me faz você se perder nas memórias. E eles estão trazendo os diálogos que são muito, muito idênticos. A proposta original do seriado. Tudo para dentro do mundo do anime. Olha esse Kiko, cara. Esse Kiko meio rechanchudinho, mas muito bem formado. Nossa, isso está muito da hora, velho. O símbolo da Konoha com o CH de Chaves. Os detalhes estão maravilhosos, sinceramente. Agora vamos ver o combate, hein? Ou não. O Professor Girafalha disse em si. Eu tenho que chegar a tempo de parar essa briga. Caramba. Meu Deus. Parabéns demais, Chaves. Além do meu. O controle foi intensa demais. Ele virou Chapolin. Um Chapolin de seis caudas. Se não chegar a tempo, a coisa pode ficar muito feia. O que será? Tijorro! Tijorro! É isso. Bola quadrada de fogo! Bola quadrada de fogo. Fenomenal. Fenomenal. Não, caramba. É isso. Isso tá melhor que o original, mish. E tijol! Mareta biônica! Oh! Uou! Caralho! Eu não tô acreditando, velho. Esse Jutsu é o quê? Mamãe! GENTALHA! 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 racha cuca, poucas trancas, tripa seca, bruxa baratuxa e o bebê jupiteriano. Como vamos chamar essa gangue?